Quero falar pra você de um acidente que aconteceu nesse último final de semana. Pode colocar a foto por gentileza aí, produção, pra você que tá nos assistindo. Olha só, acidente entre carro e moto, fere três pessoas na PR-092. Um acidente envolvendo um Voyage e uma motocicleta deixou três pessoas feridas no fim da tarde do último domingo, dia 23, na PR-092, entre Santo Antônio da Platina e Joaquim Távora. O atendimento às vítimas mobilizou equipes de resgate do Corpo de Bombeiros, SAMU e também de hospitais da região. Segundo testemunhas, um casal que viajava na motocicleta se feriu com gravidade. Ambos motoristas do carro, sendo o único ocupante do veículo, seriam moradores da cidade de Joaquim Távora. As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas e serão apuradas pelos organismos de segurança.